Olá, tudo bem? Eu sou o Edadio Júnior e esse é o Bidzone. Bidzone é um programa que vai fazer a ponte com você, seu pai, sua mãe, sua família e todo o universo do mundo gamer. É isso aí. Para o primeiro programa, vamos falar sobre pandemia, como afetou esse mercado. E ninguém melhor que o presidente da BDS, Lucas Walter, para falar sobre o assunto. Então, segue o baile, Lucas Walter e BDS com vocês. É isso, é isso. Então agora a gente vai entrar mais nesse universo e saber entender o que aconteceu na pandemia no universo games. Eu tenho o meu palpite em função dessa digitalização toda, de tudo em função da pandemia, mas Lucas Walter vai responder melhor. Bem-vindo, obrigado por estar aqui, Lucas. Tudo em paz? E aí, irmão? Tudo em paz, sim. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Salve, galera. Ele casei na área aqui. Hoje é um programa um pouquinho diferente. Vamos explicar para vocês aí de casa que não entendem muito desse universo como é que funciona e vamos que vamos. Maravilha. É óbvio que cresceu, né? É claro que cresceu, né? Esse crescimento é assombroso. Eu tenho os números aqui. Um aumento de 20% a mais nas consultas a sites relacionados e um aumento de 15% no tempo de navegação. Ora, se você tem 100 mil horas de navegação, são 115 mil horas, assim, ó. Então, e já vinha o crescimento também do presencial? Perfeito. Você acha que atrapalha? Sim, sim. A pandemia atrapalha, sim. De fato, a hora presencial, querendo ou não, é meio que a joia da coroa, inclusive para a galera que não entende esse universo, né? É naquela hora que você tem a feira com milhões e milhões de pessoas passando, realmente é onde, inclusive, as próprias comunidades, elas acabam interagindo e conhecendo pessoas do mesmo segmento. Então, de fato, atrapalha, apesar de que o digital a gente consegue meio que surfar bem, né? Nessa onda, mas a gente não tem o presencial realmente algo que é muito triste, inclusive estamos muito ansiosos para quando tudo voltar. Lucas, quais são os principais efeitos que você virou no lockdown aí, que a área sentiu? O que é que você acha que... e sentindo o que vem sentindo e como é que tá? Você tá vendo uma luzinha no fim do túnel? Me explica um pouco disso. Cara, assim, realmente a parte mais prejudicial são esses eventos presenciais, inclusive até feiras de anúncios, né? E por aí vai. Querendo ou não, são modos de se tangibilizar para o mercado e para o mundo, esse segmento e essas pessoas, essa comunidade. Então, realmente é algo muito triste, a gente viu várias feiras não acontecendo, inclusive até jogos a serem produzidos que eram, que entre aspas, não tinham nada a ver com ser presencial ou não. Serem adiados, equipes de desenvolvimento acabando tendo problemas... Você não acha que a indústria vai desenvolver muito online, não? Vai afastar um pouquinho a indústria? Porque a gente tá em pleno boom. Sim. Nunca teve... quer dizer, vai vir boom por cima de boom, mas estamos num boom. Sim. Né? Como é isso? Como é? Será que ela não vai apostar muito no digital e esquecer o presencial? Ela vai se preparar mais? No final das contas, daqui a um ano, todo mundo vacinado, como é que isso vai ter muito mais digital? Eu acho que o digital ele cresce... entendo. Eu acho que o digital ele cresce e a abordagem do digital cresce. Eu acho que, assim, a gente não tem como retroagir, não tem como voltar atrás nas entregas que já foram feitas, ou seja, agora que nós temos tudo analógico de volta, esquece tudo aquilo que a gente evoluiu no digital, pra voltar só ao presencial é impossível. Então, você vai ter, querendo ou não, cada vez mais tecnologias de implementação pra apresentações de feiras digitais e realmente recursos pra que se aumente cada vez mais a interação digital, porque, querendo ou não, é a parte principal do segmento, mas o analógico, o presencial nunca vai deixar de existir. Você sabe que eu tenho uma tese engraçada, e vocês estão vendo a gente aí, viu? A câmera é ali. Rafa, foi mal. Brincadeira. Você sabe que eu tenho uma tese que você vai dizer, ah, tá uma demanda reprimida, quando voltar vai todo mundo feito um cachorro louco atrás do osso da carne. Eu acho que não vai acontecer isso, eu penso que não vai acontecer isso. Eu acho que pela própria volta ela vai ser paulatina. Eu não penso que ela vai ser assim, ah, vai bater todo mundo porque a gente tá aqui conversando os estudos da BDS, Lucas tá fazendo sobre isso, eu tô aqui, né? Lucas vai estar fazendo isso aqui dentro do Centro de Convenções, a BDS tá aqui, é presidente da empresa que tá aqui no Centro de Convenções, que estava sendo preparada para tal e veio a pandemia. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas explica isso aí, fala isso aí. É, cara, assim, eu acho que realmente esse boom, como todo mundo tá pensando, e que eu acho que vem muito, inclusive, do mercado de eventos de maneira geral, da galera com vontade de show, de festa, eu acho que realmente vai vir de maneira paulatina, até por conta de que, pô, a gente tá ainda passando por uma pandemia, ainda não é uma situação fácil, é um pouco amedrontador. Mas, assim, eu imagino que isso fortalece muito mais, inclusive, as empresas, na verdade, de elas se movimentarem, sabe? Eu acho que quando tudo volta a um certo normal, uma certa normalidade, aumenta os escopos de possibilidade. Então, inclusive, a própria BDS consegue produzir coisas no meio digital, com mais qualidade, por permitir mais pessoas no estúdio, mais infraestrutura e por aí vai. Então, assim, eu acho que vai, sim, voltar a ter uma grande procura com essa demanda freada, mas não essa maluquice. Porque, querendo ou não, ainda assim, é uma pandemia, ainda assim as pessoas têm que ter mais cuidado e por aí vai, né? Eu acho também, viu? Aliás, eu não gosto de achar. Eu tenho convicção que a gente vai ter um programa sobre isso, viu? Relação de pai, mãe, filhos e o mundo gamer, o que é a cultura de cada um, o choque de gerações. Vocês vão ver vários programas bacanas aqui no Bridges On. Mas esse é o ponto que eu acho engraçado, né? A parte dos pais e das mães, meu filho não vai lá, não. Meu filho, vou segurar. Eu, sabe, por esse é um dos motivos que eu acho também que vai ter uma seguradazinha, sabe, Lucas? Eu acho que as pessoas não vão... Não, vamos deixar todo mundo ir primeiro para depois eu ir. Com toda certeza. Eu acho que até as próprias empresas, elas vão saber se posicionar muito bem para não estar colocando ninguém em risco, ou até para ficar meio que sabiado, sabe? De certa forma, isso é algo que é natural da gente. Eu acho que a gente tem que aprender isso quanto ao mercado. E se aproveitar justamente dessa evolução do digital do tipo, não vamos forçar a barra agora. A gente segurou até agora aqui, tão bem, caso libere. Não vai ter essa maluquice, não. Acho que... Inclusive, espero que muitos pais sejam presentes para conseguir podar isso, tomar cuidado dos filhos. E até para eles poderem se sentir confortáveis e estarem presentes também nesses eventos presenciais. E possam participar também desse segmento, né? Maravilha. Lucas Walter, presidente aqui da BDS Games. Eu queria puxar um pouco para a BDS. Lá em 2016, vocês começaram ali na Fonte Nova, montaram um circo maravilhoso lá. E de repente, as mudanças vieram. DRK entrou aí, entendeu o grande executivo, o empresário, o empreendedor, que é o pai do Lucas, o DRK. Então, ele entendeu. A gente vai bater um papo com ele também. Vocês vão entender como é que eles viraram a chave. Calma, esses podcasts, você não sabe o que vem por aí. Segura essa onda que você vai querer ver, para entender como é que as coisas funcionam. E assim, vocês vinham preparando as coisas, as coisas vindo acontecendo. E eu já estava perto de vocês. E aí eu vendo vocês programando campeonatos presenciais, tudo, vindo para o centro de convenções. Como foi trocar o pneu do carro andando, estou falando da BDS, para poder até continuar planejando. Porque vai ter protocolo de segurança. E como são esses protocolos? O que é que está? Eu quero que você fale de como foi essas duas coisas. Muita coisa não, né? Que dá para responder, né? Dá para responder, é tranquilo. É gênio. Foi dolorido. Eu acho que para todo empreendedor, de maneira geral, mesmo que o seu negócio seja somente no digital, foi dolorido. Você sentir que o seu planejamento de coisas presenciais, em loco, ver as pessoas, sentir. Cara, não é um calor humano, a galera ali se empolgando, meio que retroagir. Foi algo que foi triste, de certa forma. Mas para a gente foi um, como a gente falou, o nosso segmento acabou subindo muito. Então a gente não tinha tempo para lamentar. Querendo ou não, acabou forçando com que a gente aprendesse mais em relação ao meio digital. E aprimorasse e refinasse cada vez mais, como se utilizar de algumas tecnologias, melhorar a nossa produção de conteúdo de maneira geral. E bem no início, realmente foi bem certo. Até para as nossas gravações no estúdio, a gente querendo ou não, acaba tendo equipe próxima. É um estúdio reduzido, pequeno. A gente queria começar assim. E realmente foi bem complicado. Mas a gente seguiu dentro de todos os protocolos para justamente continuar produzindo conteúdo e continuar não deixando que essa roda pare. Então os competidores continuarem tendo torneios para poder competir, consumidores continuarem tendo conteúdos para poder consumir. E a gente meio que tenta não parar. Essa foi a nossa ideia. Foi dolorido, mas a gente está feliz que realmente as coisas deram certo. Porra, Lucas, que massa. Estou sabendo que estava rolando Shot Cup, estava rolando vários eventos digitais. Isso. Como é que isso está acontecendo? E a pergunta que eu encaixo na sequência é... Vocês acham que os patrocinadores vão se acostumar muito com o evento digital? Ou vão entender que tem que botar dinheiro nos dois, que um está ligado com o outro? Porque querendo ou não, vamos lá. No CBLOL ou no League of Legends, que é o LOL. Pô, nossa, como é bacana você ver numa arena de games os caras lá jogando e ao mesmo tempo o pessoal filmando. Então como é que você vê isso baseado na experiência do Shot Cup que vocês estão fazendo digital? Sim. Bom, em relação... Vou até dar uma palhinha para a galera que de casa não sabe. A Shot Cup é o nosso campeonato, o nosso primeiro torneio que a gente realizou. A gente realiza ele semanal. Toda semana a gente tem no final de semana um torneio de alguma modalidade diferente. Que é um torneio de entrada. Então você que está em casa, quer começar a competir, quer ter a primeira experiência competitiva, fazer uma graninha e por aí vai. Saiba que a Shot Cup é para você. Então foi a nossa porta de entrada. Vamos começar por ali, aproveitar que é o meio digital. Enfim, vamos poder trabalhar nesse segmento. E a gente acabou tendo muito sucesso por conta da pandemia, inclusive, que a gente queria já dar uma roupagem mais presencial. A gente acabou intensificando mais o digital. E em relação aos patrocinadores, é mais do que necessário nos dois segmentos. Porque querendo ou não, o presencial ele traz o glamour, traz a paixão de quem está assistindo. Não, gritaria, bate-papo, gritaria. É torcida, é torcida. É Copa do Mundo no estádio. E proporciona muita coisa. Muita emoção mesmo. E a torcida ganha isso, até para poder incentivar. Só que o digital é o que entrega para o cara a exposição necessária, para que o retorno do investimento, capilaridade da coisa. Mas, por conta desse avanço tecnológico durante a pandemia, muitas ações que só conseguiam ser feitas em loco, foram desenvolvidas algumas ações para conseguirem serem feitas no meio digital. Então, assim, existe competição de torcidas no digital. E a torcida que ganha ali em hashtag no Twitter, ou até falando no chat da transmissão e por aí vai, ou apostando na equipe pontos virtuais. Ou seja, quem acertou mais pontos, mais apostas no dia. Sim, sim. Ganha uma premiação. Então, assim, é mais do que necessário o patrocinador entender essa dualidade que o nosso segmento nos proporciona de maneira positiva. Ou seja, não é algo impeditivo. A gente faz para apengar. É o contrário. A gente tem essas duas, dois lados, assim. A magia do nosso segmento é esse. A gente tem o lado bom do presencial e o lado bom do digital. E aí deu para sacar a BDS? Você deu para sacar o que é mais rentoso para ela? O que é mais vantajoso se é online e offline? Já. Vocês têm experiência nos dois casos? Sim, sim. Tenho experiência nos dois casos. Para a gente... Quando eu falo vantajoso em todos os sentidos, eu quero que você abra essa angular sua. Vantajoso em termos de captação de recursos para os assinadores, vantajoso na exposição para os seus clientes, vantajoso na formação, sabe? Cara, para mim é difícil dizer qual. Eles têm que andar em conjunto. Eu não consigo mais fazer essa cisão, sabe? Do tipo, é melhor eu fazer algo digital e é melhor eu fazer algo analógico. Não dá, né? Não dá. Se eu faço o analógico com o campeonato presencial, eu tenho que isso estar sendo transmitido. Pensando bem, o patrocinador não tem nem como dissociar um do outro. Não tem como, porque assim, se eu deixo... Um exemplo. Qual é a magia do campeonato presencial? Eu não digo isso nem pela torcida. Vamos só pelos atletas. O fato de eu estar com os atletas jogando em casa, eu tenho um nível de qualidade de produção audiovisual defasada. Você entende? Eu não consigo ter os caras em estúdio, pegar a reação do jogador quando ele ganha, quando ele perde, quando ele fica irritado, o que traz aquele... O que a gente chama de molho, sabe? Traz aquele tempero diferente para realmente o produto do entretenimento em si. Então não dá para... Assim, a gente infelizmente, por conta da pandemia, foi obrigada a fazer a nossa shot cup nesse modelo. Então nossos atletas acabam jogando em loco. E a gente tenta fazer com os nossos narradores e comentaristas de maneira presencial para tentar dar uma roupagem mais profissional, trazer um quê a mais. Mas não tem como desassociar as coisas, sabe? Para a gente é muito interessante e as duas coisas não tem muito para onde correr. Vocês tinham aquele escopo de planejamento, né? De 0 a 10, onde é que vocês chegaram, o que é que aconteceu nessa... Porque todo esse ambiente de mudança, como é? O que é que você refletiu para vocês? Cara, para mim, de 0 a 10, o que a gente tinha planejado e do que a gente executou, sendo bem sincero, eu vou dizer que 11. A gente só deixou de fazer algumas coisas pelas limitações, mas isso acabou revertendo totalmente o nosso negócio. É isso. E nos dando experiência, entendeu? É isso, Lucas. Porque de qualquer jeito... Saiu. E executou foi bem feito. Exatamente. E cresce. E cresce. E a mão invisível quer dizer, se vocês vão fazer aqui, vai crescer. Exato. É como se qualquer coisa que você colocasse, agregasse independente do que fosse o valor, né? É, exatamente. A gente queria... A gente tinha... Assim, o... Se eu botasse notas abaixo de 10, eu estaria mentindo, porque a gente realmente aprendeu muito e conseguiu entregar para patrocinadores já retorno para a comunidade, retorno para competidores, para consumidores. Então, assim, isso agrega demais para a gente e a gente está ansioso para que seja a BDS quanto a entidade, está muito ansiosa para que abram realmente as portas com todo o cuidado e sem passar por cima dos nossos protocolos de segurança. É, a parte tem que abrir. Tem que abrir em algum momento, porque vai, né? Quando todo mundo está vacinado. Hoje o Imbra botou 15 mil para um jogo, mais 15 mil para o outro, todo mundo tem mais. Se você olhava lá o All England Law Tennis Club, todo mundo andando, e para a gente sempre vai... Não, a final da NBA já dá raiva, já tem imagem da galera do lado de fora do estado. Você sempre tem essa impressão assim, rapaz, olha quanta gente andando ali, rapaz, pode. Eu fiquei surpreso ver tanta gente andando, rapaziada. Eu fiquei surpreso. A gente ficou desacostumado a ver gente, cara. Quanta gente essa andando, não pode não, né? Exatamente. Assim, continua seguindo as coisas digitais, mas não tem jeito. O analógico e o digital hoje, eles andam em paralelo. Para a gente é extremamente necessário que aconteça logo quanto antes, né? Mas com todos os cuidados. Porque realmente a grega é diferente. Até para o cara que consome, sabe? Para o cara que vai no nosso evento do que o cara que assiste em casa. É uma outra experiência, não tem muito para onde correr. Lucas, o que é essa estrutura que a BNDES está formando? O que é que vocês pretendem como leitmotiv? Qual o motivo principal? Porque a gente vê... Bom, para vocês entenderem uma coisa, são 37 as possibilidades de profissões que orbitam em torno do universo gamer. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um anúncio desses itens, né? Eu sou um apresentador de um podcast voltado ao mundo gamer. Perfeito. Então, 30 mais 36. O que é a BDS? Como ela enxerga esses 30? Como é que ela pretende formar? Porque a gente está em cima de um mercado não tão ainda... Não diria inóspito totalmente, né? Não terra devastada, mas não... Está começando. Está começando, né? Está começando. Está dando o pontapé inicial. Perfeito. Como é que... Toma conta de tanta coisa? O que é que vocês... Como é a etapa? Eu queria que você explicasse um pouco. Porque você precisa entender que o universo gamer, ele é, sim, a troca de quatro rodas de um carro com o carro andando. Não é um. De tanta velocidade que ele está fazendo. Se é que nesse universo tem roda ainda, viu? É, se é que você tira a roda e não bota uma hélice e vai embora, né? Ah, bom. A ideia da BDS, né? O nosso propósito do Transformador Massivo, o nosso lema, né? Nós queremos profissionalizar e democratizar o mercado de games. Está fácil na Bahia? Cara, não vou dizer que é fácil, mas está sendo muito recompensador. Acho que fácil nada é por ser ele iniciado. Surpresas? Sim, positivas. Positivas. Graças a Deus. Está dando realmente muito certo. Está achando ali no canto do Orogó, do Gueto, o Pivete, que joga o meu ranhau, e é bom como o quê. Mas não só o jogador, que esse é o grande mote que eu queria pontuar, né? Não é só o jogador, né? Sim, sim. Eu estou sentindo o jogador porque eu quero aparecer mais. Exatamente, mas assim, como o Idazio disse, a gente tem hoje mais de 37 profissões mapeadas de que a gente pode poder trabalhar diretamente. E eu vou dizer indiretamente, porque assim, quando você pensa em games, você de cara não pensa no jornalista, nem no apresentador. Talvez, né? O cara que está em casa, que não conhece o segmento, acha que o game é só o cara que joga profissional, é só o cara que faz o game. E a ideia é justamente isso, mostrar para você... Liga robótica. Exatamente. Mostra para a galera que está em casa que você, com a sua profissão dita tradicional, consegue se inserir nesse mercado. Então, a gente tem psicólogos, a gente tem profissionais da área da saúde de maneira geral, como nutricionistas, preparadores físicos, empreendedores, a galera de marketing, por aí vai. Então, assim, a gente tem todo esse universo para poder trabalhar e a BDS é a empresa que quer viabilizar isso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente realiza tanto mentorias quanto workshops para justamente pessoas que querem se inserir nesse mercado e se capacitarem. A gente realiza eventos, a gente agencia influenciadores digitais, a gente desenvolve produtos e serviços, a gente faz um tanto de coisa do início ao fim da cadeia voltado para esse segmento para que caia no popular. Quando eu falei de games, que todo mundo entenda que é um mercado de entretenimento muito promissor e com possibilidade para todo mundo. Maravilha. Lucas, quando a gente vai poder ver esse universo pronto da BDS, pronto para o digital e pronto para o presencial? Qual é essa projeção? O que é que a BDS pensa para o futuro? Para ela, e na sequência, eu vou discorrer um pouquinho mais para saber sobre eventos, etc. Bom, a BDS hoje... Ela está de portas abertas para você vir aqui e dizer assim, olha, eu jogo, como é que acontece essa interação? Fala um pouco sobre como a BDS se comporta em relação ao que ela quer buscar no mercado dessas 37 opções. Perfeito. Hoje a gente já meio que está de portas abertas no meio digital, então assim, hoje a gente já tem várias iniciativas desde realizações de torneios, agenciamento de equipes, como comentei mais cedo, até inclusive já capacitando e contratando pessoas de outros trabalhos dessas 37 profissões mapeadas para estar com a gente. Então o cara entra no nosso site lá, www.bds.gg. O cara já ali tem um portal que ele tem todos os segmentos para ele poder atuar. Nós pretendemos abrir as portas a público, pensando ainda, tomando muito cuidado em relação aos decretos, não tem muito para onde correr. Para o final de setembro, início de outubro, essa é a previsão que se diz, inclusive pelo próprio centro de convenções. É bem provável, viu, Lucas? Porque hoje a gente está falando no dia 9 de julho, nós temos hoje, começamos a se desmontar a UTI, porque já estamos com 60% de ocupação e ela não se paga. A UTI só começa a funcionar a partir de 75% da ocupação, por incrível que pareça. Então está bem próximo. É, essa é a ideia. A gente já tem muita coisa digital pronta, então para a galera que está aí dentro de cá, querendo entender e poder se inserir, seguir a gente nas nossas redes sociais, entrar no portal, já consegue se inserir, já consegue interagir, dependendo da situação, já consegue, inclusive, talvez até ser entrevistada, participar de algum programa nosso. Sim, claro. Mas a gente está com essa previsão de setembro para outubro, isso olhando para Salvador, nós também estamos em processos de expansão agora em alguns projetos, então de outras cidades também, tanto no Nordeste quanto também fora realmente da região Norte e Nordeste, aqui a gente também já está indo para outros lugares. e a gente querer que presencialmente para que o público aberto possa colar e participar com todos os nossos eventos, vir aqui visitar a gente, a gente acredita que em outubro é a nossa deadline, digamos assim, de acordo das nossas previsões e planejamento também. E aí, rapaziada, com a minha equipe que está aí para os bastidores, tem gente aqui atrás, você nem imagina, que são bons demais, eu tenho certeza que vocês vão ver agora um videozinho do que está acontecendo no centro de conversões com a BDS, como ela está funcionando, o que pretende. Solta o vídeo aí, rapaziada. Salve, salve, galera, a Elie Casena área e voltamos, finalmente voltamos aqui, botando uma carinha na tela finalmente para vocês. Eu sei, eu estava sumido, mas era justamente para preparar isso que eu vou apresentar hoje para vocês, que é o meu mais novo projeto, a BDS, Beyond Digital Sports. A BDS é o projeto que visa profissionalizar e democratizar o mercado gamer olhando do início ao fim da nossa cadeia para todo mundo. A ideia é a gente começar isso de maneira regional, expandir pelo Brasil e logo mais no mundo. A gente acredita que para a BDS existir, ela precisa basicamente se dividir em oito segmentos de negócios diferentes e que é o que vai fazer com que a gente consiga atender todo esse ecossistema. Bom, início de conversa, todo mundo sabe que a parte mais divertida quando você fala de esportes eletrônicos é a parte da competição. É o que está estourado no momento, é aí que nascem os grandes ídolos, as maiores comunidades, a paixão pelos jogos é a parte competitiva. Então nada mais justo do que a gente ter o segmento totalmente voltado para o cenário competitivo. A BDS Arena veio para isso. A gente quer trazer os campeonatos mais insanos que vocês já viram, mais irreverentes, com mais doideira possível, porque é assim que a gente gosta de se comunicar. A nossa segunda unidade de negócio é a BDS Squads. Bom, se agora a gente tem torneios, a gente também precisa de players para conseguir realmente trazer esse cenário competitivo vivo. A BDS Squads veio para dar suporte para essas organizações, fazendo com que essa galera consiga adentrar ao mercado da melhor maneira possível, expondo seus novos atletas e a gente descobrindo esses novos diamantes a serem lapidados dentro do nosso ecossistema. Bom, galera, a gente já falou sobre a parte competitiva, também já falamos sobre as novas organizações, equipes e atletas que estão aparecendo. Nossa terceira unidade de negócio é a BDS Idols. A ideia da BDS Idols é justamente fazer um agenciamento dessas novas personalidades que estão aparecendo no nosso cenário, onde a gente vai estruturar toda uma base para justamente esse influenciador crescer e alavancar os seus números e para a marca ter a certeza de que nós temos no nosso DNA a parte de compliance. Então, a gente vai conseguir atender muito bem todo mundo, de maneira com que a gente consiga alavancar cada vez mais o nosso cenário. A ideia da BDS Shows nada mais é do que a gente pensar na parte de produção de eventos que fogem da parte competitiva. A gente sabe que a gente também tem tarde de autógrafos e encontro com os fãs, eventos de cosplayers, feiras de games, para justamente criar um cenário de ativações que realmente seja fora da caixa, seja realmente algo que seja um diferencial para a nossa comunidade pequena, média e grande. O nosso DNA, basicamente, ele vem por parte de tecnologia e inovação e nada mais justo do que a gente criar uma unidade de negócio olhando para esse segmento que é a BDS Labs. E às vezes, quando a gente olha só uma competição, a gente simplesmente olha ali o cara que joga a partida, o cara que narra, que são pessoas importantes, mas a gente não pensa que a gente precisa de mais pessoas por trás. A galera que grava, a galera que filma, o cara que fez o jogo, inclusive. Então, a BDS Labs é a nossa iniciativa de capacitação justamente para a gente cada vez mais estar fomentando o nosso ecossistema, sentir que a nossa própria comunidade está trabalhando com a gente para fazer com que ela fique cada vez mais robusta, mais profissional e consiga chegar nas cabeças da melhor maneira possível. Então, galera, a gente já falou sobre 5 unidades de negócio, ainda faltam 3, já que a gente está olhando a cadeia inteira desde onde a galera vai competir, onde a galera vai se capacitar. Nada mais do que a gente falar também um pouquinho sobre como é que a galera vai se vestir e o que a galera vai comer. E com isso, nós criamos a BDS Store e a BDS Food. A BDS Store nada mais é do que a nossa iniciativa, o nosso núcleo de desenvolvimento de produtos para a nossa comunidade. Então, imagine aí, você tem uma loja, basicamente, que ela é total e pura e simplesmente voltada para a sua comunidade, pulsante, que justamente entrega coisas diferentes e fora da caixa. Essa é a ideia da BDS Store, a nossa lojinha que vai ter os nossos produtos com os nossos memes, as nossas brincadeirinhas e vai ser muito, muito legal. E a BDS Food é justamente o nosso relacionamento com o segmento de alimentos e bebidas, trazendo o melhor que a gente tem a oferecer para o nosso público e para a gente também, poder cada vez estar mais saudável aproveitando desse mercado e aproveitando desse esporte que a gente tanto gosta que é a parte dos jogos digitais. Entendendo todos esses segmentos e todas as nossas iniciativas, nada mais justo do que a gente poder ter um núcleo só e somente só específico para capturar esse momento para a gente. Foi aí que nós, da BDS, criamos a BDS Created, o nosso núcleo voltado para a parte audiovisual. Então, a BDS Created basicamente é o nosso coração, é o que vai bombear o sangue para que o resto das coisas funcione, que é a parte de criação de conteúdo. Então, quando você olha para a BDS, você percebe que tudo está linkado, justamente tentar atender do início ao fim da cadeia para que ninguém fique de fora desse grande projeto dessa jornada que a gente realmente quer entregar para o mercado de games. Bom, agora que vocês já entenderam o que é a BDS, saibam que nós estamos a todo vapor, com várias marcas e parceiros colados com a gente e tem muita novidade vindo por aí. Essa é a BDS, eu sou o LKZ e... Gol Biondi! Pois é, estamos de volta. Vocês entenderam o que está acontecendo com a BDS, então vai aparecer aqui embaixo, vou pedir para botar aqui embaixo de mim, aqui, como encontrar Instagram, vou pedir tudo, viu? Todas as redes sociais, fiquei espertos para você que está no universo game poder dizer a seu pai e sua mãe, ó, tem um lugar ali bacana, tem um lugar que não é maluquice, viu? E que eu posso ser um, ter uma das 37 profissões relacionadas a esse universo, que é o universo game, né? Mas voltando a falar sobre pandemia e o universo game, quais são, com o que é que vai acontecer no dia que, se assim, pode entrar a gente, o que é que a BDS vai fazer? Então, a gente já quer justamente fazer essa inauguração com um grande evento, essa seria a nossa grande vontade realmente de realização, é uma feira, na verdade, de games, então a gente, dentro dessa feira, a gente vai ter um palco de atividades, onde a gente vai ter várias apresentações, algumas palestras até e palcos com algumas pessoas famosas dentro do segmento. Dá para trazer o Comic Con para cada um? Com toda certeza, a ideia é que a gente faça a nossa própria Comic Con, a gente gostaria de ter a nossa própria Comic Con trazendo eles para eles serem convidados do nosso evento e também poder trazer uma etapa da Comic Con Pocket para aqui, mas ainda a gente tem que correr atrás disso, ainda realmente a gente está estendendo como é que é por conta da área presencial, mas essa é a nossa vontade, quanto o BDS, principalmente em Salvador, a gente realmente quer virar um polo de referência fora do eixo Rio-Rio-São Paulo para eventos de grande porte e a gente já quer poder dar saída com um grande evento. Tem muito cosplay na Bahia, hein, Salvador? Demais, demais, demais. Para quem não sabe o que é cosplay... Um dia que essas pessoas andam porque eu sou apaixonado por ver um cosplay andando pelo meio da rua. Então, para você poder ver cosplay, tinha que ter evento. Esse é o grande mote. E aí a gente está muito ansioso para que isso aconteça, porque realmente essa galera acaba querendo... Eles ficam em casa, preparando e se esforçando para essas datas que são... Para ele, para essa comunidade, acaba sendo realmente uma data festiva. O cara meio que poder estrear o cosplay dele. Então, para aquele evento, eu vou com aquela fantasia e aí eles passam meses e meses produzindo para conseguir chegar lá e dar um show. E é bem legal. Vocês entenderam mais ou menos o tamanho desse universo? E de onde pode chegar? Então, assim, quando você for conversar com seu pai e sua mãe, não converse de maneira assim, minimalista, singular, não. Mostre a quantidade de Fs e Rs que tem. Porque sim, é um universo e as pessoas não estariam investindo tanto se não fosse para isso. Luquinha, me fala uma coisa. O que é que você tem mais saudade dos eventos presenciais? Rapaz, eu acho que... É meio que assim, ver a emoção das pessoas, de maneira geral, assim, tudo. Da resenha, da galera se zoando, se gastando, dos competidores no palco, a galera gritando, ficando feliz, ficando triste porque o time ganhou. A reação das pessoas com o anúncio de novos produtos, porque é engraçado. A galera que está aí em casa, que às vezes não entende porque o filho gosta tanto de um jogo, não saca. Mas assim, eu lembro de um evento que quando um jogo novo anunciava algo novo ou o lançamento de um título, por exemplo, um jogo que eu jogava no PlayStation 1, agora voltou para o PlayStation 3. E aí eu vi a gente gritando, chorando, feliz e tudo mais. Ah, é o famoso remake. É, o remake, ou até um novo jogo. Então, tipo assim, o Mario, o novo Mario, entendeu? Tem um Mario Nintendo 64 e do nada lançou o Super Mario Maker. Aí você, nossa, que da hora. E aí todo mundo gritando, parece final de Copa do Mundo. Realmente, o que eu mais sinto falta é do calor humano da coisa, porque você consegue enxergar que é real. Sabe? Às vezes a gente gosta tanto de games no digital, zoa, brinca, mas quando você vê pessoas mesmo, é um sentimento diferente. Pelo menos para mim, essa é a minha cachaça de evento. Hoje em dia, inclusive, eu nem vou muito mais nos eventos para, às vezes, até consumir. Eu fico mais andando pelo evento para ver as pessoas aproveitando o evento e curtindo, e vendo que, pô, esse segmento realmente é bacana, é legal, e move pessoas. Enfim, essa é a minha satisfação de evento, geralmente. Uma das coisas que eu acho mais interessante no universo gamer é que ele desmistificou muito o jogador. Isso. Desmistificou muito. E isso que a BDS está fazendo é interessante. É por isso que tem essas 17 profissões. Então, você tem que entender uma coisa. É necessário para suprir esta cadeia. Como é que hoje, hoje, você imagina no crescimento da BDS e o que é que precisa crescer junto com ela. Entendeu? Porque vocês têm limite. Você mora uma andorinha só não faz verão. O que é isso? É poder público? O que é que precisa alcançar? O que é que ajuda a desenvolver mais e mais a iniciativa da BDS? Para vocês entenderem. Porque, na pandemia, isso teve que ser repensado. Porque tinha um planejamento sem pandemia. Exato. Bom, assim, eu acho que o que mais ajuda a BDS, pelo menos o propósito que ela tem, é muito do que, inclusive, a gente está fazendo nesse programa de hoje. Que é explicar para quem não é do segmento, quem é da indústria, para pais, responsáveis, para eles estarem mais próximos dessa indústria quanto o mercado. Isso me ajuda. E também quanto, realmente, entender como é que o consumo do final, ou seja, entender o filho dele. Por que ele gosta tanto? Por que ele quer passar tantas horas a fio ali na frente daquele computador? Até para que, inclusive, o pai possa mediar isso de maneira a ser saudável. Porque é um setor de entretenimento. Então, assim, se desmedido, vai fazer mal como tudo na vida. Então, assim, isso é muito importante para a gente quanto o BDS, o pai, o responsável empresário que também é pai, a marca que também entende a cabeça do consumidor, entender cada vez mais esse segmento e que isso ande em paralelo em conjunto. A ideia da BDS não é ser um negócio só para o cara que joga, só para o moleque que se diverte. Ele é para o cara que é pai, que quer entender por que minha filha joga Roblox e fica gritando. É para essa galera que isso é muito importante para a BDS em todos os âmbitos. Então, todas as entidades que puderem ajudar nisso, seja o Estado, inclusive, seja pais responsáveis, empresas privadas, todo mundo, entender mais esse mercado já faz com que a BDS cresça muito, porque explica e meio que concretiza o nosso propósito, que é profissionalizar e democratizar. Ou seja, a gente vai pulverizar isso, mostrar que é algo sério, que você consegue realmente gerar a sua vida em função desse segmento e que você consiga lidar da melhor maneira possível para poder apoiar seu filho, se ele quiser entrar nesse segmento e você acabar não podendo talvez grandes talentos que a gente tem perdido por aí. Vocês têm convicção, os ingleses falam Realize, vocês já se realizaram que vão mudar, que tem que mudar a concepção do que é o jogador nerd, de óculos, cheio de espinha, comendo sanduíche gorduroso, batata frita industrializada. Vocês têm... Temos. Você tem consciência que é necessário... É necessário fazer isso? Minha primeira pergunta a você. É necessário fazer isso? Sim. Sim, é muito chato. Porque não é chato você... Essa coisa... Para o jogador de futebol, ele tem que ser assim, o estereótipo. Tem que se quebrar esse estereótipo? Esse é o desafio de você? Esse é um dos maiores desafios, a gente quebrar esse estereótipo, mas não só para que não tenha algum tipo de preconceito, mas sim também cuidar desse estereótipo que é criado. Porque querendo ou não, é um segmento... Um exemplo, o jogador profissional, um cara que vai ficar horas a fio ali treinando, ele vai ter uma vida sedentária. Então, assim, eu preciso quebrar essa visão não só do pai ou do cara do lado de fora que acha que é um nerdzinho com óculos, que ele está lá comendo um sanduíche gorduroso, como você disse, mas também dele mesmo se perceber que se ele quiser um exemplo dessas 37 profissões, se o cara quiser ser jogador profissional, ele tem que ter vida de atleta. Ele tem que ter essa noção de atleta, de desempenho. Então esse cara, ele tem que se exercitar, ele tem que cuidar da saúde dele, ele tem que cuidar dos hábitos de vida dele, e esse cara, como mais uma coisa que não pode ser tóxica para você. Então esse é o nosso desafio, não só desmistificar isso para o público final, que tem essa visão estereotipada, como até o próprio consumidor que se ele deixar, ele vai se transformar nesse estereótipo, entendeu? Olha, para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia que eu vou dar os números para vocês, para vocês terem uma ideia do qual é a responsabilidade e para vocês entenderem o que uma pandemia pode fazer com uma indústria de tecnologia, como ela pode ajudar. Porque como diria o velho Sir Winston Churchill, não se pode desperdiçar uma boa crise. Então, assim, olha só isso aqui. A NewZoo, a Super Data Research e a pesquisa Game Brasil, os dados que elas trouxeram, que o mercado de jogos é o que mais cresce em entretenimento online, o mercado global de mídia e entretenimento deve faturar 2,6 trilhões até 2023, com um crescimento médio de 4,3% ao ano entre os anos 2019 e 2023. segundo dados da pesquisa Global Entertainment and Media Outlook de 2019 a 2023 da consultoria PwC, já o mercado nacional deve saltar de 36 bilhões em 2018 para 47 bilhões em 2013. Deve ter um aumento aí, mais ou menos, você está botando de 36 para 47, 13, de 30% de crescimento. Números absurdos de 30% de crescimento. isso me assusta, Lucas. Sim. Como é que der culpa isso para chegar no Centro de Convenções Bahia e tomar conta disso? Cara, é só a gente realmente realizar, né? Mas, entenda que a minha pergunta é porque você vê uma coisa que cresce rápido e você tem que crescer rápido com ele. É um grande desafio. Exato. Porque tem investimento, gente. Tem planejamento. Tem investimento em planejamento. Sabe? Tem limite de investimento para retorno. Tem inovação. Então, assim, vamos dar um exemplo. Um console feito hoje, daqui a três meses, já era. Que descobriram uma maneira já de fazer. Exatamente. Então, para a gente é um desafio que nos move, mas o legal, justamente por ser tudo muito digital e realmente ser muito inovador, a maneira como a comunidade de games hoje acontece, de tudo, de produções, de jogos e tudo mais, é realmente muito compartilhada. Qual é o pulo do gato? O que é o... Rapaz, o pulo do gato é respirar isso, assim, eu acho que o grande pulo do gato que eu enxergo hoje na BDS é que a gente respira muito o universo de games, mas a gente tem um background muito de quem paga a conta. Então, assim, isso é algo que eu acho que é muito o pulo do gato para poder um exemplo. Iniciativas como essa aqui em Salvador, que não é hoje uma cidade de referência, comecem a passar a ser. Porque o que tem hoje é muitas pessoas que são sonhadoras, e isso é extremamente importante para poder realizar, tem que sonhar, mas tem que entender o como realizar. Então, uma coisa que a BDS conseguiu despontar e conseguiu trazer isso para o centro de convenções e que fez sentido é que a gente pense de uma maneira mais profissional. A gente vê algumas iniciativas que são ainda muito amadoras, por ser um mercado muito novo, todo mundo quer se inserir e tal, mas acaba que não... Você entende? A gente precisa ser um pouco mais metódico, de certa forma, para transformar isso em um negócio e conseguir crescer em paralelo junto com esse mercado que realmente só tem a crescer. Alguma coisa da pandemia desagradou a vocês? Quando eu falo... De maneira fria para o segmento, perfeito. Eu estou falando, óbvio que sim, mas quando eu falo é porque baseado em tanto crescimento de tecnologia e tanto avanço, os números que eu apresentei aqui, algo desagradou, algo está fora do contexto, a pandemia, alguma coisa baiana, esse universo baiano na pandemia é diferente do universo paulista, do universo até da carioca, que eu sei, spoiler para vocês, Aliás, aqui que é melhor, spoiler para vocês, viu? Vem Rio de Janeiro aí também, viu? E quem sabe São Paulo, bora? Quem sabe São Paulo. Bom, desagradar, para... Diferente do eixo São Paulo, o que eu... Infelizmente, a falta de eventos presenciais, que é o que a gente tanto bateu, o que me desagrada nesse sentido, apesar de ter crescido do outro lado, é justamente porque esses eventos presenciais são a girada de chave mais fácil para o mercado final ou para o cara que ele não é necessariamente do segmento, você entende? Sim, sim. Então, assim, o que me desagrada mais na pandemia, olhando de maneira apenas no trabalho da coisa, é que você tem essa falta de mostrar isso. Como é tudo muito digital, muito tecnológico, existe uma dificuldade para muitos investidores e pessoas do mercado tradicional de tocarem, entenderem, verem com os próprios olhos pessoas, crianças, pais, responsáveis, professores, pedagogos, se envolvendo com aquele segmento. Então, o que me desagrada mais, se é que eu posso dizer que isso foi um desagrado, é essa falta, essa lacuna, sabe? Eu acho que para muitas pessoas do mercado tradicional, ainda é tudo muito fantasioso, ainda são muitos números que o cara não consegue enxergar. Então, quando você chega para a galera e fala segmento de trilhões, o cara, mas da onde? Daquele joguinho de celular? O mundo game, ele proporciona isso para a gente, para o incauto, para o novo, como é que isso tudo acontece? É tudo muito grande, portentoso, jumbo, mega. E às vezes é meio tangível, né? E às vezes é meio tangível para o cara que não... Como é que eu pego isso? Como é que eu pego isso? esse é o grande sentimento. Então, assim, minha virada de chave com o próprio DRK, inclusive, foi, primeiro que eu trouxe para ele mercadologicamente falando, uma visão de mercado, ele foi investidor anjo no meu primeiro projeto, então, assim, eu vou pegar esse dinheiro para fazer isso e isso, eu vou te retornar dessa maneira, isso é lado profissional da coisa, e foi eu pegar ele pela mão em um evento e falar, vem aqui, entenda isso daqui, entenda o que é um jovem de cosplay, pessoas tirarem foto com esse cara, entenda o que é um competidor, fica feliz, fica triste, chorar, se emocionar, gritar, e começou a entender, para ele, do segmento que ele começou a fazer comparativos no mercado tradicional, então, ele viu aquele torcedor apaixonado como ele viu o torcedor no jogo dele, de futebol, que ele não assiste, entendeu? Então, esse é o grande mod que a pandemia mais bateu pesado no nosso segmento, além também, das evoluções, de todas as limitações, por conta do Covid, é de produção, querendo ou não, é sempre muito chato, porque para dar uma roupagem que você consuma no digital e respeite, tem que ser mais profissional, tem que ter o analógico, tem que ter o entrevistador e comentarista no mesmo local, uma telinha aparecendo um meeting, aparecendo um videozinho, às vezes o cara que é do mercado tradicional, ele não entende aquilo, ele não agrega valor àquilo, então, acho que foram esses os lados que mais pegaram durante a pandemia para a gente. Maravilha! Ontem, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou o evento teste, né? O evento teste para 500 pessoas, para o que eu acho fantástico, inclusive, eu acho que gerou uma brigazinha, está brincadeira esse país, todo mundo vira política, não vamos politizar o entretenimento, pelo amor de Deus, não tem interesse. E aí, o governador disse que sim, que não começou aquela coisa. Bom, primeiro, eu acho que, sinceramente, qualquer evento teste, qualquer coisa que venha a ser feito, tem que ser feito. Sim. Como é que... Olha, o protocolo para a educação foi feito há um ano atrás e aplicaram agora. Exato. Então, cadê o protocolo para a gente aplicar daqui aos dias? Exato. Um evento teste para 500 pessoas, uma vez aprovado, esse número de 500 pessoas representam muitos eventos para uma BDS? Sim, podem representar muitos eventos. Pergunta na sequência, o que é um evento bombado? Porque a gente sabe que pode ser desde o Maracanãzinho até o Centro de Convenções inteiro, mas o que é um evento padrão em cima? Eu quero lhe perguntar o seguinte, esse evento teste passando, o universo fica bacana? Muito, 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 porque assim, hoje o que a gente necessita, principalmente, já que a gente, como eu falei, o digital e o analógico, eles andam muito em paralelo. Então, assim, inicialmente eu vou fazer um, eu vou dar um exemplo, né? A gente vai fazer um torneio, vamos partir por esse pressuposto. Eu ter uma plateia de 250 pessoas, é pouca gente para um evento tradicional, mas isso para a nossa produção audiovisual, até para levar isso para o digital, para mostrar a torcedores, emoção, é extremamente importante. O evento teste passando com 500 pessoas, para a gente é ótimo, porque a gente tem, enquanto BDS, até pelo propósito que a gente tem, nós temos planejados eventos pequenos, médios, grandes e gigantescos, como você falou. Então, eu tenho um evento aqui para esse estúdio, onde a gente está realizando com o público mais enxuto, com o objetivo mais enxuto, como eu também já tenho desenhado. E só estamos esperando realmente tudo ficar normal para se utilizar do centro de conversões como um todo. Então, para a gente isso é ótimo, sempre temos que seguir todos os protocolos de segurança e tomar também, entender exatamente essas possibilidades. Então, desenha-se um protocolo, testou, deu certo, por que não executar, querendo ou não, um segmento que não pode parar. Você acha que a relação, como é a relação hoje público-privada com os games? Ou está muito distante disso? A gente está, na verdade não. Eu estou lhe falando como esporte, porque se abriu o hub aqui, então ele está falando tecnologia, então eu imagino que deve ter alguma interação, já deve ter alguma conversa. Já. Como é isso? É coisa fácil? Então, para a gente está sendo bem interessante, inclusive as abordagens, porque, particularmente falando quanto ao BDS, a gente sempre tentou, até por conta dos últimos escândalos que tiveram, a gente sempre tentou ir pelo nosso, vou fazer o meu e é isso, mas a gente está tendo várias iniciativas do Estado de maneira muito positiva, de não estar vindo de maneira impositória, querendo apoiar o projeto de alguma maneira, não necessariamente com grana, mas sim, às vezes com visibilidade, infraestrutura, querer realizar projetos em conjunto, então está sendo algo bem interessante, querendo ou não, o Salvador está querendo se colocar como um polo de tecnologia e inovação, e então eles enxergam a BDS como uma empresa que pode também trazer isso para a cidade estrutural de maneira geral e a população. Turismo, hein? É, turismo de maneira geral, então assim, a gente, inclusive dentro do centro de convenções, eles têm um plano de fazer um tour dentro do próprio centro de convenções que eles querem aqui colocar como se fosse uma espécie de ponto turístico e a gente super acha super bacana, eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Existe uma máxima dentro da BDS que é, se você não pode ajudar, pelo menos você não atrapalhe e, surpreendentemente, o Estado vem querendo ajudar e nem sequer pensou em atrapalhar, então a gente fica bem feliz com isso. Maravilha! Esse foi o nosso primeiro Bridge Zone. Obrigado, Lucas Walter, presidente da BDS, muito bom estar aqui no Bridge Zone, aguardem aí mais e mais episódios maneiríssimos, a gente vai pesquisar todo esse universo gamer, saber a relação de pais e filhos, falar sobre superação, falar sobre, você sabe o que é mineração de dados? A gente vai falar sobre milhares de assuntos aqui e a gente conta com vocês ligados com a gente, muito obrigado a todos que vocês que estiveram colados com a gente. Lucas Walter, irmão, tamo junto, que venha logo esse efeito rebanho para que todo mundo esteja vacinado e que tenha vacina para que a gente possa voltar ao presencial e parabéns a todo mundo da DRK e todo mundo da BDS por esse projeto grandioso e que chega com muitos desafios e que precisa de muita gente, mas eu sei que vai dar certo. Na rede social. Então, para todo mundo que quiser me acompanhar, LKZ, Anderline BDS, LKZ, Anderline BDS, você encontra todo mundo, segue o olá para a gente poder trocar ideia. E, obviamente, www.bds.gg www.bds.gg E vou dar um toque a vocês. O universo gamer é imenso, incomensurável, mas ele está muito mais perto de você do que você imagina. Procure a BDS, está do seu lado, está na Bahia e é sua. Acredite nisso. Você acreditando vai dar tudo certo. Obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Igual vi hoje. Tchau, tchau.